Nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios para uma entrevista exclusiva. Nós vamos conversar com a mulher que matou e enterrou o próprio marido no quintal de casa. Foi um ato impensável, eu já não aguentava mais e quando eu vi que ele ia me agredir, que era eu ou ele, infelizmente aconteceu o que aconteceu. Como é que foi no dia? Vocês estavam discutindo? Sim, estava discutindo que minha filha mais velha tinha saído e ele não aceitava que ela tinha saído de casa. Ela foi para a casa do pai dela e ele ficou enfurecido e ele tinha bebido. E quando ele veio para cima de mim falando que ela ia achar o meu corpo lá dentro da casa no outro dia para ela morrer de remorso, quando ele me puxou, puxou meu pescoço, meu cabelo, não vi da hora que eu afetuei uma facada nele. Ele tentou te enforcar? Isso. E como é que você pegou essa faca? Estava na pia, quando eu peguei que eu estava lavando a vasilha, que eu virei e mandei nele. Você deu quantas facadas? Foi uma facada nele. Quando você percebeu que ele estava caído, ensanguentado, o que passou na sua cabeça? Por que enterrar e não procurar a polícia, já que você seria vítima de violência? Eu fiquei desesperada na hora, fiquei louca, desesperada, não sabia o que fazer naquela hora ali. Então, tinha o que pensar. Eu pensava nas minhas filhas menores que estavam dentro de casa, que tinha só eu para cuidar delas, entendeu? A mãe dela presa e aí foi isso. Quem que cavou o buraco no quintal e por que escolher ali? Você não pensou que isso também seria um crime? Na hora, não, porque eu sempre fui assim, sabe? Nunca tinha me passado isso pela minha cabeça, então... E o rapaz, um usuário que estava... Eu saí correndo para ver o que eu ia fazer da vida, quando eu vi o que eu tinha feito, foi quando eu achei ele e pedi ele ajuda, entendeu? E ele que cavou. E que ele só cavou também e eu coloquei o corpo lá dentro e fui depois, foi o que aconteceu. Você não sente arrependimento, remorso? Não, lógico. Como foi viver na mesma casa, sabendo que ele estava enterrado? Terrível, foi um... Foram um ano mais terrível da minha vida, entendeu? Eu quase nem ficava lá, eu ficava nas casas dos meus parentes, entendeu? Não sabia olhar para lá, igual como saiu na mídia aí, que eu era fria. Lógico que não, entendeu? Foram dias terríveis da minha vida. Mas o que você falou com a família dele? Eu falei que os traficantes tinham matado ele. Você não falou que ele tinha ido para outro estado, para o Acre? Não, não cheguei a comentar isso. Você falou que ele tinha sido morto? Que ele tinha sido morto. O que você disse para a sua filha, para as suas filhas, né? Que ele tinha viajado. Para as meninas, eu falei que ele tinha viajado. Entendeu? E elas sentiram falta do pai, né? Nunca. Minhas filhas odiavam o pai, porque o pai era muito agressivo, batia. Você nunca pensou em antes procurar a polícia, né? Pedir... Já cheguei a... Medida protetiva. Já cheguei a querer ir na delegacia e ele foi atrás de mim. As vizinhanças viram ele tentando passar o carro em cima de mim. Levou para dentro de casa e era isso, era essa tortura. Se você for, eu vou te matar. Eu vou matar você, eu vou matar suas filhas. Entendeu? Que era filha dele também. Agora é o seguinte, a delegada, ela fez o flagrante em cima da ocultação de cadáver, né? Porque o crime de homicídio foi dois anos atrás, não tem flagrante. Ela vai concluir o inquérito e vai remeter esse inquérito para o Poder Judiciário. E vocês alegam legítima defesa? Legítima defesa, na questão do homicídio, ela agiu em legítima defesa. E em relação à ocultação de cadáver, eu vou usar a inexigibilidade de conduta diversa, né? Naquele momento ali, ela enterrou o corpo por essa inexigibilidade, esse medo que ela tinha, essa tensão que ela vivia há esses quase 18 anos. O inquérito policial tem 30 dias para ser finalizado, muitas pessoas ainda vão ser ouvidas. Nós escutamos algumas pessoas aqui na delegacia que confirmam a versão da autora, né? De que haviam muitas agressões, os familiares dela, de que haviam agressões, que havia todo tipo de confusão, vizinhos que presenciaram as agressões. E isso tudo vai ser levado em consideração. E isso tudo vai ser levado em consideração.